Aê, Léo, vou mandar essa aqui pra tu, passa. Essa daqui, ó, que eu fiz, ó. Lá, você vai, vai lá, sai. Arranquei o teto da Mercedes, buca nas mata minha sede. E pras meninas de Sampa eu comprei só bico verde. Acapulco, Guajá, mansão, tem dois andar. E pra passar essa virada eu me trajei de lalá. Perdida desvirtuada, elas dão tudo com a gente. Feliz grita com as amigas, esse é o mar do meu potente. Usam o meu entorpecente, dessas mina eu sou cliente. Mas hoje vão dar de graça na suíte, presidente. MD me deixa louco, de CB Milão é grau. Ano novo eu fiz história, imagino o carnaval. Tô de bonézão pra trás, se pavor de Calvin Klein. Mas pra se aventurar comigo, ela mente pros seus pais. Saiu lá do Morumbi, a família dela é nobre. Mas tá sempre por aqui, na bancada os negos fortes. Mas tá sempre por aqui, com o Léo que tá bem forte. E aí mulherada? E vem malandrar, vem jogar na minha cara. Ela encanta, essa priminha montada. Toma essa balada, dá umas bafurada. Vem foder com a tropa, na banheira espumada. E vem malandrar, ela encanta. Essa faixinha montada, toma essa balada. Dá umas bafurada. Vem foder com a tropa, na banheira espumada. Chama aí, ó. Oi, tá vendo que a firma é rica? Nossa empresa é milionária. E ela é bate palma pra nossa conta bancária. Sapuca iludada, mas prefiro arraial. É o fluxo, GP. Os dias de carnaval. Saputeiro de luxo da lagoa pro recreio. Festinha em arraial. Carnaval tô lá no meio. É tipo um tiroteio e meu dinheiro é munição. E eu tô jogando sujo pra roubar seu corajão. Novinha apaixonada, já tá certo de chorar. Tipo as pipa do alto. Se subiu, tem que cruzar. Caralho. O verde chega, dá até calafrio. A mina fala logo, chegou a tropa lá do rio. Minha casa era pra vinte e daqui a pouco ninguém entra. Eu parei pra cantar, só de fontinha cinquenta. Chegou mais uma ali, que eu fiquei impressionado. Era as damas de luxo, tudo da quarta. Caralho. Casa ninguém dorme. Carnaval são quatro dias. Eu que não vou querer ficar de fora das orgias. Aumenta mais o som da bebida que ela gosta. Pergunta se quer embora, vai ter não como resposta. A mãe liga pra filha, a filha atende a louca querida. Dente diz que tá bom pra ir à piscina e às amigas. Só que a mãe não sabe a terça parte da resenha. Que quando voltar pra casa, a filha dela vai tá preenha. Tá vendo que a firma é rica, a nossa empresa é melhor. E as damas batem palma, pra nossas contas bancárias. Sapo cair lotada, mas prefiro a raial. É o fluxo, GP. Hoje é de carnaval. Tô farada. Tô farada.